da Comissão de Administração Pública da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Estado de Governo, publicado no Diário do Legislativo de 26 de julho de 2019, encaminhando nota técnica da Secretaria de Estado de Fazenda, em resposta ao requerimento número 669, barra 2019. O ofício do senhor Fabrício Leite Batista, presidente da Câmara Municipal de Januária, publicado no Diário do Legislativo de 5 de nove de 2019, solicitando que esta casa tome providência a respeito da possível extinção de cartórios de registro civil no Estado. na terceira fase da ordem do dia. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão 4024, barra 2019. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 1006 do Regimento Interno seja realizado visita ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para que as deputadas e os deputados que participaram da audiência pública realizada no dia 13 de setembro de 2019, que teve por objetivo a discussão das anexações e extinções das serventias de registro de notariais do Estado de Minas Gerais, entreguem as notas taquigráficas e os requerimentos referentes à citada audiência. Em votação, os deputados que aprovam, continuam ou não? Quem falou que não pode? É para votar, não é? O requerimento é dar mais. É de seguida. O lance está na pauta. Não, mas quem vai votar, não é? Sim. Estão dando sequência aqui, porque me interromperam. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. É o requerimento 4024, da Beatriz Serqueira. Então, é um requerimento aprovado. Requerimento de comissão 4031, barra 2019. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105º do Regimento Interno seja realizado à audiência pública para debater a convocação dos candidatos aprovados ao processo seletivo público relativo ao edital CEAP nº 1, barra 2018, haja vista a existência de recursos repassados pelo Departamento Penitenciário Nacional, Depem, oriundos do Fundo Penitenciário Nacional e o atual déficit de agentes penitenciários no Estado. Autor, deputado Cleitinho Zevedo. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Então, é um requerimento aprovado. Requerimento de comissão 4043, barra 2019. Há deputado e deputado que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 122º do Regimento Interno seja realizado o debate público sobre o modelo de organização social na rede pública de saúde e seus impactos para a população e trabalhadores da área. Autoria, deputada Beatriz Serqueira e deputado professor Cleiton. Os deputados que aprovam continuam como estão. Então, o requerimento está aprovado. Vocês estão me tirando da concentração. Vocês estão bacalhando para caramba aqui. Desculpa aí, Brasil. Oxe. Vamos lá. Requerimento 4069, barra 2019. Selecido, seu presidente da Comissão de Administração Pública. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100º do Regimento Interno seja realizada a visita ao Hospital Galba Veloso no município de Belo Horizonte para debater o modelo de concessão proposto pelo governo de Estado para a gestão dessa e de outras unidades hospitalares da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG por organizações sociais. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 4070, barra 2019. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100º do Regimento Interno seja realizada a visita ao Instituto Raul Soares no município de Belo Horizonte para debater o modelo de concessão proposto pelo governo do Estado para a gestão dessa e de outras unidades hospitalares da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG por organizações sociais. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Pela ordem, presidente. Concedido. Você me concedeu a palavra? Concedi. Presidente, apresentar um requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja oficiado. Os 513 deputados federais, os 81 senadores, o presidente da República e o secretário da Casa Civil solicitando a máxima urgência na aprovação do PL 6276 de 2016 que regulamenta o limite remuneratório no âmbito da administração pública mas de forma destacada para os membros do Ministério Público e da magistratura. A presente solicitação é a justiça. Justifica, diante da gravidade da matéria veiculada pela rádio Itatiai em Belo Horizonte contendo fala do procurador de justiça Leonardo Azeredo Santos que durante reunião da Câmara de Procuradores ao demonstrar grande insatisfação em receber um salário líquido de R$ 24 mil por mês comprova que, na prática, o salário dos membros do Ministério Público e da magistratura não obedece o limite do teto remuneratório previsto na Constituição Federal. Em Minas Gerais, assim como os outros estados da federação tem-se utilizado subterfúgios de leis estaduais para aumentar o salário dos membros do Ministério Público e da magistratura como o pagamento de auxílios moradia, alimentação, saúde, livro com a possibilidade de se vender até duas férias por ano com ampliação de competências de comarca, dentre outros. Assim, diante do exposto, tendo em vista a gravidade fiscal e orçamentária do Estado de Minas Gerais e demais entes da federação encaminha-se a cada deputado federal, senador, ao presidente da República e ao secretário da Casa Civil, cópia do áudio e notas taquigráficas referentes à fala do procurador de justiça Leonardo Azeredo Santos oportunidade em que fazemos um forte apelo para que suas excelências, deputados federais e senadores tratem o tema com absoluta urgência, rogando que deixem de lado o medo e enfrente o assunto com postura republicana, pois o país clama por atitudes concretas da nossa classe política. Esse é o requerimento, senhor presidente. Dando sequência aqui, sobre a mesa, requerimento do deputado sargento Rodrigues, que é o requerimento que ainda está sem número, colocaremos em votação o deputado, os deputados que aprovam, continua a comissão. Aprovado. Vamos lá. Requerimento em comissão do deputado Duarte Bichir, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos artigo 105 do Regimento Interno seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei nº 802, barra 2019, de autoria do deputado Eli Grilo, que dispõe sobre o plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG. Em votação, os deputados que aprovam, continuam a comissão. Deputado, está um requerimento aprovado. Gostaria de pedir a suspensão dessa reunião de comissão por cinco minutos, para entendimento de todos os deputados sobre os requerimentos que vão ser lidos aqui agora. Presidente, pela ordem, presidente. Sim, pela ordem. Presidente, vossa excelência tomou conhecimento do áudio que circula nas redes sociais do procurador de justiça Leonardo Azerido dos Santos. Vossa excelência tomou conhecimento? Vim no jornalismo. É, deputado Raul Belen, vossa excelência tomou conhecimento do áudio? Também. Eu trouxe aqui, inclusive, a matéria publicada também pelo jornal Estado de Minas, e foi por isso que eu aportei o requerimento. Porque o que está acontecendo há muito tempo, não só em Minas Gerais? A forma de fixação de salário de tantos membros do Legislativo Estadual, da magistratura e do Ministério Público, obedece legislação federal. Então, nós temos a Lomã, que trata da lei orgânica da magistratura a nível nacional. E também a lei que trata dos salários dos membros do Ministério Público. Hoje, o salário de um desembargador e um procurador de justiça aqui em Minas Gerais é da ordem de R$ 35.468,00 bruto. E aí, a alegação do procurador de justiça, Leonardo Azerido dos Santos, que recebe apenas um miserê de R$ 24.000,00, deduzindo R$ 27,5,00 mais a Previdência, ele terá o salário de R$ 24.000,00 líquido, que é o salário bruto de um deputado estadual. Nós chegamos a tal ponto que hoje um promotor de justiça e um juiz que acabou de ser empossado no período probatório de três anos ganha um salário inicial de R$ 30.000,00. e o promotor e o procurador dizendo que... Quero aqui deixar aqui... Abrir uma aspas aqui, dizendo o seguinte... Olha o que ele disse no trecho da fala dele... Estou deixando de gastar R$ 20.000,00 de cartão de crédito e passando a gastar R$ 8.000,00 para poder viver com os meus R$ 24.000,00. Eu e vários outros já estamos vivendo à base de comprimidos, à base de antidepressivo. Estou falando desse jeito aqui, com dois comprimidos, sertralina por dia. Tomo dois ansiolíticos por dia e ainda estou falando desse jeito. Imagine se eu não tomasse. Vamos ficar desse jeito? Nós vamos baixar mais a crista? Nós vamos virar pedintes? Quase? Fecha aspas. Fala do procurador. Aqui, deputado Roberto Andrade. Será que o procurador Leonardo Azeredo sabe que os servidores da segurança pública estão há quatro anos e meio sem reposição da perda inflacionária? Será que ele lembrou que em janeiro desse ano ele teve, por força do efeito cascata, o aumento dado aos ministros do STF, que saíram de R$ 33.700,00 para R$ 39.300,00? Um aumento de R$ 16,58,00? Eu quero concluir a minha fala aqui, e daqui a pouco também externarei aqui a minha solidariedade ao deputado Carlos Henrique. Desculpa, viu, deputado? Não, V. Exª está corretíssimo. Porque eu acredito que a assessoria de deputado não pode interferir... V. Exª acessora o deputado que, a não ser que é um líder de bloco ou alguma coisa. É diferente, claro. A gente tem que ter um certo limite nessa atuação aí. Eu mesmo sou um deputado que, quando eu vejo que a própria assessoria da comissão está passando o limite, eu falo com ela, alto lá, que essa é uma decisão política, política, e que cabe a nós tomar as decisões. Mas eu quero, deputado Carlos Henrique, dizer da minha, eu diria, indignação com a fala desse procurador. Um miserê de R$ 24 mil líquidos. Um miserê. Como ele vai viver com R$ 24 mil líquidos? Pois os deputados aqui, se é para sobreviver com R$ 24 mil líquidos, os deputados sobrevivem com R$ 17 mil líquidos. Porque os salários indiretos que o deputado tem, eles também têm. Eles também possuem. Agora, o que nos deixa estarecidos é porque os membros do Legislativo não têm metade do seu salário, uma vez por ano, do subsídio, de auxílio livre. Aqui ninguém tem 10% do salário de auxílio saúde mensal. Aqui não tem ninguém ganhando R$ 1.100 de auxílio alimentação. Aqui nenhum deputado, aliás, deputado, é bom que os servidores do Legislativo saibam, não têm férias para vender, porque não existe a previsão de férias para deputado e nenhum terço. Lá eles têm dois meses de férias e dois terços. Esse é o miserê que ele está falando. Por isso que o salário, quando os jornalistas começaram a fazer uma leitura de quais são os salários que ele recebeu, recebeu em média um salário de R$ 68.275,34. E nós vamos ficar aqui calados. Nós vamos ficar calados. Nós vamos ficar aqui, pasmes, eu quero aqui dizer que, obviamente, nenhum dos senhores ficaram calados, porque nos ajudaram a aprovar um requerimento. Existe um PL que está tramitando, cujo relator foi o deputado federal Rubens Bueno, que é um 6276, que prevê o teto remuneratório. Está na hora de fazer esse projeto andar. Está na hora de acabar com o subterfúgio. Porque esses auxílios que a magistratura e os membros do Ministério Público recebem aqui no Estado, não poderiam ser aprovados por leis estaduais. Não poderiam, deputado Carlos Henrique. É um subterfúgio. Porque para qualquer efeito, não está aprovado em lei. Mas não é. Tem que ser lei orgânica nacional. Não é no Estado. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela aprovação do requerimento. Eu vou apresentar um segundo requerimento verbal e eu gostaria que a consultoria pudesse elaborar. Também que, da mesma forma, sejam encaminhadas as notas taquigráficas, bem como cópia do áudio. E quando eu estou, eu queria que a nossa assessoria da comissão prestasse atenção. O requerimento, ele foi aprovado para que seja enviado cópia das notas taquigráficas. Eu já pedi à gerença taquigrafia. Vai providenciar. Não só as notas taquigráficas, mas o CD com áudio para os 81 senadores, para os 513 deputados, para o Presidente da República, o Secretário da Casa Civil, possa receber. Por quê? Porque eles precisam ouvir esse áudio. Olha que o deputado federal, que hoje ganha menos que um procurador e um desembargador, que ganha R$ 35 mil, R$ 468. Ouvir a conversa e a fala do Miserê, pelo amor de Deus, aquilo ali, assim, foi algo estarrecedor. Eu só não fui à tribuna ainda, porque eu tinha que me valer aqui do horário da administração pública. Mas é estarrecedor, Presidente. Então, o requerimento que eu faço, que seja encaminhado, que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, o cópia, cópia do áudio e das notas taquigráficas veiculadas pela rádio Atatiaia na data de ontem. Também com as notas taquigráficas e áudio para os membros, os membros do Conselho Nacional de Justiça e os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, para que eles também tenham conhecimento da matéria aqui da fala. E ele pedindo dentro do orçamento, deputado Carlos Henrique, como que eles iriam fazer para aumentar o salário? Olha, o salário tem lei. Você não tem que criar auxílio, mais benefício, não. A coisa é escandalosa, deputado Raul Belen. É escandalosa. Uma pena que a imprensa vai dar essa matéria não vai dar, assim, com aquela sequência que ela deveria. Porque se fosse deputado nós íamos apanhar aqui era um ano. mas uns, como eu sempre digo na tribuna, tem caneta para denunciar e outros tem caneta para condenar. E outros tem caneta para condenar. Essa é a diferença entre quando o assunto trata dos membros do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. Mas nem por isso nós podemos deixar de tomar minimamente uma providência. Então o requerimento que aqui formalismo, o deputado que subscreve requer de vossa excelência e os termos regimentais, que seja encaminhada as notas taquigráficas da transcrição do áudio da entrevista, ou melhor, da matéria veiculada pela rádio Itatiaia com a fala do Procurador de Justiça, Procurador de Justiça, Leonardo Azeredo dos Santos, seja encaminhado aos membros do Conselho Nacional de Justiça e aos membros do Conselho Nacional do Ministério Público para as providências legais pertinentes. Porque cobrar do Procurador Geral de Justiça que aumente o salário através de um auxílio, de um plantão, de um benefício ou qualquer outra forma, é simplesmente tapar os olhos. Quatro anos e meio que o servidor da Segurança Pública está sem a reposição da perda inflacionária, não é de aumento, não. Três anos e oito meses de parcelamento que arrebentou a vida dos servidores e o Procurador dizendo que 24 mil líquidos um meserê pagam em uma parcela única. Fica aqui a minha indignação, meu desabar, presidente, mas farei da tribuna da Assembleia porque a nossa voz precisa ecoar no Estado inteiro e para que chegue ao conhecimento do iluso Procurador. Estão dando sequência? Alô? Vamos suspender aqui a nossa reunião de comissão por cinco minutos para entendimento desses dois requerimentos que acabaram de chegar, que é um requerimento bastante complexo e gostaria que todos os deputados fizessem uma leitura para a gente saber o que nós estamos votando. Vamos lá? Esse aqui é um requerimento de todos os deputados, assinado por todos os deputados. Você acha que eu faço a leitura aqui? Não, eu vou fazer aqui. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo sargento Rodrigues. Chegou aí, deputado? Chegou. Então, deixa eu fazer a leitura? Transcrição do áudio com as notas está aqui graças com a transmissão do áudio mais as notas está aqui graças. Graças mais com a transmissão do áudio mais o CD Então, vamos lá. Colocando em votação, então, o requerimento do sargento Rodrigues. Os deputados e deputadas que concordam e aprovam continuam... Isso, o Ministério Público. Continua a comissão. Pronto. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam com a missão. Requerimento do sargento Rodrigues aprovado. Requerimento e comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Ação Pública. As deputadas e os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência sejam informados ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Planejamento e Gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado conforme relação a seguir. A administração pública, gestão de pessoas provimento de cargos por chamamento público. Informações sobre o número de gestores selecionados no âmbito do programa Transforma Minas e sua locação nos órgãos e entidades do Estado. A administração pública, gestão de pessoas servidores de segurança pública. Item 1. Informações sobre a nomeação de investigadores e chamada dos agentes penitenciários nos meses de julho a setembro de 2019 e projeção de chamada até dezembro de 2019. Item 2. Informações sobre a recolocação de soldados no policiamento ostensivo em julho e em agosto de 2019, além da chamada de policiais do concurso vigente nos meses de julho, agosto e setembro de 2019 e projeção de chamada até fevereiro de 2020. Item 3. Informações sobre a nomeação de investigadores e chamada dos agentes penitenciários nos meses de julho a setembro de 2019 e projeção de chamada até dezembro de 2019. A administração pública MGS, a administração pública e gestão de pessoas MGS, caso haja interesse em aprofundar o debate sobre a evolução da situação da MGS, 1. A apresentação do balanço da empresa nos últimos 10 anos. 2. Informações detalhadas sobre o quadro de empregados da MGS no horizonte histórico de 10 anos, tais como quantitativo total de empregados da empresa, quantitativo de empregados dedicados à administração da empresa e quantitativo de empregados em postos de trabalho externo, quantitativo de empregados dedicados à administração da empresa admitidos por concurso e quantitativo de empregados dedicados à administração da empresa admitidos sem concurso, quantitativo de empregados em postos de trabalho externo admitidos por concurso e quantitativo de empregados em postos de trabalho externo admitidos sem concurso, quantitativo de empregados em postos de trabalho externo contratados por entidades de administração direta ou indireta dependentes do Tesouro Estadual, quantitativo de empregados em postos de trabalho externo em empresas estatais do ENG independente do Tesouro Estadual e quantitativo de empregados em postos de trabalho externo não relacionados à administração pública direta ou indireta do Estado. A administração pública, pagamento de pessoal e plano de carreira. Informações sobre o quantitativo, o vínculo funcional e a forma de provimento dos cargos comissionados por órgão e entidade de administração pública. Informações sobre a previsão para regularização do pagamento dos salários dos servidores em parcela única. A administração pública, previdência e assistência ao servidor público. Informações sobre a situação dos trabalhos do grupo instituído para analisar a reforma da previdência nos estados. Direitos humanos, proteção e restauração dos direitos humanos, filhos de ansenianos. A CEPLAG encaminhou a demanda para a SES, que ainda não respondeu. Sugere-se, portanto, para o segundo ciclo da Assembleia Fiscalista de 2019, solicitar à Secretaria de Estado de Saúde o cronograma de pagamento de benefícios aos filhos ansenianos. Educação, financiamento da educação. Informação sobre o demonstrativo mensal para os anos de 2018 e 2019 do repasse para as universidades do Estado por fonte, modalidade de aplicação e por categoria econômica da despesa, investimento, despesa com pessoal, encargos e outras despesas concorrentes. Finanças públicas, execução orçamentária. Sugere-se o acompanhamento contínuo das medidas adotadas para o enfrentamento da crise fiscal, com a prestação de informações sistematizadas dos resultados obtidos pelas medidas implementadas. Finanças públicas, execução orçamentária, crise fiscal. Finanças públicas, transferências obrigatórias da União ao Estado e Lei Candir. Sugere-se o acompanhamento contínuo das medidas adotadas para o enfrentamento da crise fiscal, com a prestação de informações sistematizadas dos resultados obtidos pelas medidas implementadas. Finanças públicas, execução orçamentária e impacto fiscal da reforma administrativa. Envio de demonstrativo da redução de despesas por secretaria com implantação da reforma administrativa. Finanças públicas, execução orçamentária e restos a pagar. Informações sobre a regularização dos repassos dos restos a pagar. Acesse. Finanças públicas, fundo estadual do café, fundo de defesa da economia cafeeira, Funcaf. Trata-se de fundo gerido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Da reunião do Assembleia Fiscaliza Primeiro Ciclo com a CEAPA, resultou o RQN 1793-2019 da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, direcionado ao MAPA e já respondido sobre as transferências do Funcafé para projetos em Minas Gerais. Sugere-se acompanhar os desdobramentos desse requerimento. O assunto é recorrente nas discussões sobre a cadeia produtiva do café e deve merecer uma abordagem mais detalhada da CEAPA no segundo ciclo da Assembleia Fiscaliza de 2019. Finanças públicas, transferências obrigatórias do Estado aos municípios, saúde, FES. E informações sobre o cronograma de repasse de recursos aos municípios e aos consórcios municipais que gerenciam o SAMU nos meses de julho a setembro de 2019. E a projeção de repasse de outubro a dezembro de 2019. Finanças públicas, vinculações e limitações constitucionais e legais do gasto público, saúde. Informações sobre o cumprimento do mínimo constitucional em despesas com ações e serviços públicos em saúde, que é de 12% em relação à receita líquida de impostos, com a apresentação dos gastos atuais em números absolutos e relativos e do planejamento para sua efetiva regularização. Em votação, os deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, concedido. Tem mais um aqui. Pela ordem, presidente. Concedido. Presidente, eu tenho um requerimento que foi apresentado aqui nesta comissão. Eu sou um deputado que respeito muito o parlamento, o regimento interno. Eu valorizo e respeito as decisões que são tomadas no parlamento. Elas são democráticas. E cada deputado, ele exerce a sua função dentro daquilo que ele acredita. E o requerimento que eu apresentei nesta comissão é que concede o título de cidadão honorária à ministra Damares. E por que eu fiz? A despeito de oito, nove meses que ela esteja à frente do ministério. Mas em 200 dias de trabalho à frente do ministério, ela tem contribuído e feito, e muito, para o bem da coletividade, presidente. O trabalho contra a pedofilia é uma pauta extremamente importante, talvez das mais prioridades que ela tem. O favor e a defesa do direito da criança e adolescente. A política para os povos indígenas é uma política que ela tem ampliado do ponto de vista das ações e do ponto de vista dos recursos também. A promoção da igualdade racial. Eu poderia enumerar aqui diversas ações da ministra que atende essa população mais marginalizada e que são a minoria da nossa sociedade. O núcleo de estudo afro também receberá recursos significativos do ministério. As famílias que receberão, as famílias que vivem no semiárido do nosso país, são 3.757 famílias, junto com as comunidades quilombolas, terão ampla assistência na gestão da ministra Damares. O Disque 100, o Disque 100, que anteriormente uma mulher agredida e que queria denunciar, ela ficava de 60, 70, 80 minutos no telefone para ser atendida. Ela implantou um novo modelo no Disque 100, que ao ligar a cidadã, ela é atendida imediatamente. Então ela tem contribuído e inovado à frente do ministério. Por essa razão, eu entendo e peço aos pares que possam acompanhar o pedido desse deputado, que é corriqueiro, os deputados, quantos deputados que aprovam aqui moções de aplausos, que aprovam aqui requerimentos, que homenageiam pessoas, que fazem um grande trabalho para o Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, eu encaminho aqui e peço aos deputados que possam aprovar o meu requerimento. Obrigado. Pela ordem, presidente. Cedido. Meu, presidente, eu gostaria de um esclarecimento. Esse requerimento foi apresentado hoje, durante a reunião? Sim, foi apresentado hoje. Eu queria consultar os nobres colegas da comissão, porque nós temos um pacto, ou um combinado, na Comissão de Administração Pública. Combinado, o presidente recebe o requerimento de terceira fase e vota na reunião seguinte. A exceção, e o presidente sempre nos consulta, se há um acordo do conteúdo, se todos concordarem, nós procedemos à votação na mesma data em que ele foi recebido. Isso já aconteceu várias vezes, isso já aconteceu com o requerimento da minha autoria, demanda, se eu não me engano, relacionadas à CEMIG. Eu coloquei para os pares, foram consultados, não tiveram problema, e foi votado no mesmo dia. Então, eu pergunto a nós, da Comissão de Administração Pública, se esse pacto será quebrado hoje. Porque eu não tenho concordância com o requerimento de ser votado nesta reunião. Mas, se for, o presidente tem a prerrogativa, evidente que regimentalmente o presidente tem a prerrogativa de colocar em votação, mas nós conseguimos estabelecer uma dinâmica que eu acho que é muito republicana, importante, e tem sido seguida. A não ser que seja unanimidade entre os membros da comissão. Não é unanimidade. Eu sei que eu sou minoria nessa comissão. Então, de fato, existe um sentimento, o deputado Carlos Henrique trouxe isso mesmo, é comum, é normal, é corriqueiro, a aprovação de votos, de congratulações, de cidadania honorária. Isso não aconteceu comigo, deputado, não aconteceu. Eu aprovei um requerimento, eu apresentei um requerimento em outra comissão, que foi objeto de grandes debates no plenário dessa casa, inclusive há um recurso contra um voto de congratulações que eu apresentei, porque eu tenho essa compreensão mesmo, é a atuação parlamentar, você apresenta requerimentos de congratulações ou cidadania honorária dentro da perspectiva da sua atuação parlamentar. E aqui há um histórico na casa, de fato, de respeitar isso. Tanto é que todas as cidadanias honorárias que vêm a essa comissão, via de regra, elas são aprovadas. Eu já fui contra algumas, mas aqui tem um denominador comum, essa comissão apresenta. O que não nos impede quando nós temos uma discordância de poder fazer o debate, que aqui nessa comissão tem muito respeito. Eu devo dizer, eu pertenço ao bloco de oposição, sou da minoria dessa casa, invariavelmente nesses debates eu sou derrotada, mas mesmo assim existe um grande respeito. E os colegas respeitam tanto que aguardam que os trâmites regimentais que eu tenho o direito de utilizar quando necessário, eu utilizo, eles se esgotam e, na sequência, a gente vota. Então, eu queria fazer esse questionamento, presidente, se a regra vai se alterar. Porque não está na pauta o requerimento de mesa para esta reunião, foi recebido hoje, e a gente tem uma pactuação aqui dessa metodologia. Se ela vai ser alterada, é discricionário do presidente que preside a nossa comissão, tudo bem. É só no sentido de eu ser informado. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. A deputada Beatriz colocou muito bem que nós estamos sempre consultando os demais membros da comissão para se aprovar um requerimento no dia da sua apresentação. E eu proponho que o senhor ouça os membros da comissão para que isso seja feito e que não seja quebrado esse pacto. Eu acho que é natural ouvir aqui a comissão, os membros da comissão, e se todos estiverem de acordo, se a maioria estiver de acordo, que possa ser votado. Presidente. Senhor presidente. Alô. Senhor presidente. Sim. Senhor presidente, eu estou aqui, a comissão, ela segue o regimento interno da casa, que ele é o soberano, é o que conduz os trabalhos da casa. Por duas vezes, esse pedido foi apresentado nessa mesma comissão, e, por manobra regimental, na primeira vez, a deputada pediu vista ao processo, se eu não me engano, e, na semana subsequente, ela pediu retirada de pauta. Então, eu entendo que não há, de forma alguma, quebra de nenhum tipo de compromisso acordado, ou que possa ter havido, entre os membros dessa comissão. Essa matéria não é novidade. A deputada, reiteradamente, tem tentado adiar este debate, não sei por quais as razões ela pode se manifestar, e expor as razões dela, é soberana, ela tem autonomia para fazer isso. Agora, impedir e utilizar manobras regimentais para aprovar um requerimento que é corriqueiro, não é dessa legislatura, não. É desde quando o parlamento, ele foi criado. Então, eu acredito que, nesta reunião, os deputados têm ciência deste pedido, não é um novo pedido, por isso, eu insisto que ele seja aprovado nesta data, nesta reunião, sem quebra alguma de nenhum tipo de compromisso, mas, tão somente, respeitando a Constituição, respeitando os procedimentos regimentais desta Casa. Presidente, pela ordem. Sim, pedido. Presidente, eu sou favorável à votação do requerimento, não vejo absolutamente nenhum senão na matéria, pelo contrário, digno de elogio, isso é a iniciativa, e também não vejo como quebra de pacto, não. Se nós temos aqui a maioria que concorda, não vejo, até porque é a maioria que aprova. Quando você submete a matéria à votação, é a maioria que aprova, não vejo, porque amanhã pode ser eu que vou chegar aqui e vou pedir para votar o requerimento, como pedir para votar o requerimento, e que o requerimento foi votado. Pode ser amanhã, a Beatriz Sequeira vai chegar aqui e vai votar o requerimento. Então, eu não vejo nenhum óbvio. A deputada também tem à sua disposição o regimento interno, se ela for voto vencido, se ela quiser ir no plenário também e apresentar recursos, ela fica à vontade, ela pode apresentar o recurso que é regimental. Mas eu não entendo como quebra de pacto, até porque os votos do plenário, se você vai aprovar um PL, a maioria é simples, é 39 em plenário, 20, votou, acabou, está aprovado. Se você vai votar um PLC, é 39 votos para aprovar a matéria. Se você vai votar uma PEC, é 48 e aprova. Não há quebra de pacto. Pelo contrário, é muito pelo contrário. Essa conversa, essa história de querer receber requerimento e votar na outra reunião, eu particularmente sou radicalmente contra de querer enfrentar os requerimentos. Para quê? Isso foi muito utilizado, deputado Oswaldo Lopes, muito utilizado no governo do PT, o governo passado, sabe para quê? Para fazer triagem daquilo que aprovava ou não. E aí eu vou ser muito sincero, e não foi só no governo do PT, não. No governo também que antecedeu os outros governos, é o seguinte, era a forma de líderes querer cercear o trabalho dos deputados que têm independência, que têm norte, que têm direcionamento. A deputada Beata Encerqueira tem norte, tem direcionamento, assim como eu tenho. Então, é um cerceamento absurdo, absurdo. Ah, não, eu vou receber aqui. Onde está escrito o regimento isso? Não tem. Não tem amparo regimental, e eu desafio qualquer um aqui me diz, olha, onde está escrito o regimento? Não tem. Nós podemos fazer um acordo no momento e votar, e votar o acordo depois. Não há quebra de pacto, a maioria votou e aprovou, está aprovado. E os recursos regimentais são regimentais. esse negócio de receber requerimento numa reunião e votar na outra é forma de peneirar. E isso abre um precedente perigoso para quem é deputado que gosta de ser independente. Hoje, ele vai nessa direção. Amanhã, como a mesa faz com os requerimentos da gente, senta em cima do requerimento, e aí, esse requerimento aqui é bom. Esse outro não é. Deixa mofar na gaveta. E o trabalho parlamentar, a atividade parlamentar, fica prejudicada por causa dessa história. Não existe esse negócio de falar, vou receber o requerimento de uma reunião e votar na outra. O requerimento foi lido. Há uma compreensão do deputado. Ela não foi lida de forma assodada, para que o cidadão não entenda. Eu faço o contrário. Eu trouxe um requerimento aqui complexo, mas um requerimento republicano, e que eu gostaria da celeridade dele, diante do do estardalhaço. Qual o problema de votar? Nenhum. Feriu o regimento? Não. Não feriu o regimento. Então, volto a repetir, esse negócio de adotar a postura de querer receber e votar na Comissão de Segurança Pública, ninguém nem passa lá com essa ideia. Nem passa. Ah, o requerimento é ruim, vão votar sim mesmo. Ah, não vão votar, vão enfrentar. Então derrota ele. Ou então você vai lá, se eu entender que o requerimento pode ser conciliado, como já aconteceu, o próprio Raul, na homenagem que nós fizemos lá, tinha vários requerimentos homenageando os bombeiros, vamos fazer. Há cinco mãos. Consultei todos os deputados, todos concordaram, fizemos um requerimento único, assinou, aprovou. Lá na Comissão de Segurança Pública não existe isso não. Pode ser, hoje lá mesmo nós já aprovamos lá os requerimentos. Chegou do deputado Cleitinho, chegou do professor Wender, lá não para requerimento. Gente, a nossa atuação parlamentar já é cerceada demais. Já é muito cerceada. Eu já tenho uma birra, mas uma birra, que a mesa para esses requerimentos de pedir informações, fica ali, quatro anos. Pega lá no governo passado, centenas de requerimentos meus que o governo do PT, que é pior do que isso, fez do Urval Ângelo. Pega meus projetos, todos que estão chegando na comissão, tudo em 2015, que o Urval me perseguia 24 horas, não deixava. Não deixava. Por quê? Porque era aqui o líder do governo do PT, tanto é que foi beneficiado agraciado, e não iria. Iria ter um único voto contrário nessa casa, seria o meu voto, quando foi votado. Mas ele deu tanta sorte, mas ele deu tanta sorte, que eu não só ia votar contra, porque ele não tem qualificação sequer acadêmica para estar lá na condição de conselheiro, não tem. Mas, infelizmente, eu não estava presente no dia, ou felizmente para ele, porque seria o único voto contrário. E ia votar com a maior satisfação do mundo, porque serviu de capacho aqui, como outros serviram também, para obter vaga lá no tribunal. Eu entendo o seguinte, qualquer cerceamento, os meus projetos foram extremamente prejudicados, extremamente. Projetos bons, presidente. Bons, ficou prejudicado por causa dessa picuinha. Bons. Eu estou lá com um projeto agora que passei lá na fiscalização orçamentária, que aumenta o controle sobre os posivos e o aumento de índice de flores estourando o governo do PT e eles pegando o meu projeto e botando na gaveta. Por quê? Ah, não, porque aquele deputado é da oposição. Então, dele não aprova nada. Meus projetos estão tramitando hoje, Carlos Henrique, tudo de 2015, porque o Dorval Ange marcava cerrado, não deixava, não tem coisa pior do que você ver o seu trabalho feito com altivez, com postura republicana, querendo um bem-estar coletivo e ele ser travado. Então, eu sou contra qualquer tipo de cerceamento da comissão de andamento de projeto ou de requerimento. Por isso, tem os dispositivos. Vencer os dispositivos regimentais, não há o que se falar. Agora, a vossa excelência não pode ficar pisando em ovos toda hora para tentar aprovar o requerimento aqui nessa comissão, não. O requerimento de vossa excelência é republicano, é salutar, é bem-vindo, não tem nada de mais, absoluto, pelo contrário, nós temos aqui elogiar mesmo, fazer o elogio para que ela continue acertando a frente do ministério e fazendo o belo trabalho. agora, as posições ideológicas vão acabar aflorando mesmo no debate, é natural, mas eu entendo que não há quebra de pacto, meu voto é favorável, presidente, aqui no plenário e em qualquer lugar que o projeto, o requerimento estiver sendo apreciado. Obrigado. Bom, pela ordem. Cidido. Presidente, eu participei, aí a Beatriz talvez tenha participado de outra conversa, com a presidência do nosso, presidente titular, João Magalhães, ele, num determinado momento nessa comissão, ele decidiu que não colocaria requerimento em votação no mesmo dia da entrada do requerimento. Mas isso, Beatriz, a conversa que eu tive com ele, que eu participei, era uma decisão dele. Não houve, não sei se depois ele teve esse outro entendimento de consultar a comissão, mas ele decidiu como presidente, e falou, eu agora, requerimento, eu vou receber em uma reunião e vou colocar em outra votação. Então, eu não lembro de nenhum tipo de pacto, isso foi uma decisão dele como presidente. Hoje, quem está presidindo essa comissão é o deputado Oswaldo. E o deputado Oswaldo hoje já colocou em votação vários requerimentos que foram apresentados hoje, inclusive um requerimento apresentado por nós, um requerimento apresentado pelo sargento Rodrigues, inclusive muito pertinente sobre a questão do Miserê, porque ele foi muito feliz que ele pegou o assunto na crise da onda. Talvez na semana que vem esse assunto não estivesse na mídia como está hoje. O sargento, como um deputado experiente e sabe aproveitar o momento certo de entrar com requerimento, talvez na semana que vem ele não tivesse a repercussão que teria hoje. hoje, então, o que o deputado João Magalhães, que é um deputado ponderado, teve esse entendimento que eu respeito, mas isso é uma decisão dele, presidente. Hoje quem está presidindo é a V. Exª e colocou aqui em votação vários requerimentos que foram apresentados hoje. Então, cabe à V. Exª o discernimento de colocar ou não os requerimentos apresentados hoje. deputado Roberto, a sua fala foi muito importante porque era exatamente o que eu ia falar. Deputado Beatriz Serqueira, te admiro, você sabe disso, tenho o maior carinho por você, não só por você, mas por todos os deputados do PT, tenho um relacionamento muito positivo, muito bom com todos vocês, mas hoje, mas hoje eu cometi um erro, peraí, hoje eu cometi um erro, deputada. Realmente, esse pacto que foi proposto aqui na nossa comissão, hoje eu acabei que não cumpri. Hoje eu li dois requerimentos do Sargento Rodrigues e um do Duarte Bechir e seria injusto eu não colocar em votação o requerimento do Carlos Henrique. Então, nós vamos colocar em votação a minha justificativa que está dada. Vamos lá, dando sequência. O deputado que este subscreve requer a V. Exª nos termos regimentais, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que seja concedido à senhora Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o título de cidadã honorária do Estado. As deputadas e os deputados que aprovam continuam como estão. Então, o requerimento está aprovado com voto negativo da deputada Beatriz Serqueira que é autora... Presidente. Declaração de voto, presidente. Cedido. Declaração de voto. Presidente, respeito à iniciativa do deputado, colega de parlamento, Carlos Henrique, quero primeiro dizer a ele que eu não fiz manobra, é meu papel como deputada estadual atuar dentro do regimento interno dessa Casa. aqui nessa comissão nós temos um processo bastante respeitoso de retirada de pauta e de votação serem acatados pelos demais colegas. Então, não foi manobra, foi o meu direito legítimo de atuar como deputada estadual no exercício das minhas atribuições. Meu voto contrário, presidente e demais colegas, eu já tive a oportunidade de votar e fui voto vencido contra cidadania honorária para o Sérgio Moro, para o presidente da República, na oportunidade que foi fevereiro, eu dizia que eu não encontrava elementos que pudessem justificar a cidadania honorária, que é algo bem significativo e importante para o Estado. E é da mesma forma em que pese os tempos diferentes, eu pesquisei antes para compreender a atuação da ministra que agora terá a cidadania honorária de Minas Gerais, pelo menos um encaminhamento para tal. Eu pesquisei a atuação e a minha avaliação difere dos colegas. Nós estamos em um Estado que, na semana passada, eu recebi três notícias de feminicídio. Feminicídio é quando as mulheres morrem por serem mulheres. As pessoas assassinam ou homens matam mulheres por elas serem mulheres. Aqui, em Belo Horizonte, fora em outros locais do nosso Estado. E aí, nós comemoramos, rememoramos, celebramos aqui em Minas Gerais o Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, que é uma lei da deputada estadual Marília Campos, a ser celebrada, se não me engano, no dia 23 de agosto, anualmente. Mas nós temos muito pouco a comemorar ou a celebrar, porque o ministério da qual a ministra que será congratulada aqui com cidadania honorária em Minas Gerais é um ministério que pouco ou nada fez nesta agenda. Foi isso que me motivou a me manifestar contrariamente e a utilizar os instrumentos regimentais de que disponho para fazer o debate ou para provocar o mínimo do debate em relação a isso. Nós sabemos que aqui, notícia do jornal Estado de Minas, uma mulher foi morta a cada três dias no primeiro semestre em 2019. Fora as notícias que eu acabei de dizer que foram da semana passada. Nós temos aqui ainda, e aí exatamente tentando identificar a atuação de quem receberia cidadania honorária aqui por Minas Gerais, após sete meses, a Damares não gastou um centavo com a casa da mulher brasileira. Apesar do orçamento de mais de 13 milhões de reais, a ministra não desembolsou recursos para o programa de atendimento a mulheres vítimas de violência. Eu não sei qual é a experiência de cada um de nós com mulheres vítimas de violência. Talvez as nossas famílias tenham e a gente não saiba. A minha família teve mulheres vítimas de relações de abuso, de relações de violência, e um dos elementos fundamentais para que a mulher consiga quebrar o ciclo de violência é quando ela consegue se afastar daquele que pratica a violência. Para isso, é fundamental a independência econômica, para isso, é fundamental que haja instrumentos públicos que façam o acolhimento dessa mulher e promovam, de fato, a punição do agressor. Nós sabemos que as mulheres que estão morrendo nas ruas de Belo Horizonte têm a seu favor medidas protetivas, que nada serviram para que os homens perto delas chegassem e as assassinassem. E muitas mulheres vivem em situações de violência porque não dispõem de instrumentos públicos para a sua proteção. A violência contra a mulher não é uma violência que a gente não mete a colher, como diz um ditado péssimo, do qual muitos fazem referência a ele. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, o garfo e o poder público, porque a violência contra a mulher é inadmissível. E quando nós temos instrumentos públicos, no caso do governo federal, ou um orçamento federal, do qual, após sete meses, nós não temos a execução dele, como que eu poderia votar a cidadania honorária neste momento? Talvez em outro momento nós poderíamos fazer algum outro debate. Mas, neste momento, os repasses para a manutenção. Nós não estamos falando de muito dinheiro, não. Nós estamos falando de 1,3 milhão de reais reservado no orçamento que não foi feito, que não foi executado. É quem receberá a nossa cidadania honorária. A ministra fez um ato de extinguir comitê de enfrentamento à violência contra a mulher. A ministra acabou com seis órgãos colegiados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No momento que, a cada semana, a cada dia, a gente recebe pelas redes sociais notícias de mulheres sendo assassinadas por serem mulheres. Damares extingue comitê de combate à violência contra a mulher e contra minorias. A política de... Ministra Damares orientou conselhos tutelares a desrespeitar a lei. Não sou eu que estou dizendo. É o Ministério Público Federal em relação à educação, que é uma pauta, inclusive, importantíssima, da qual eu presido a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da nossa casa. Procuradoria acusa da margem de improbidade por incentivar a educação fora da escola ou a educação em casa. A ministra e duas servidores enviaram um ofício a conselhos tutelares pedindo para não considerarem a educação domiciliar como evasão escolar. Como é possível? A criança sai do ambiente escolar e você tem uma ministra de Estado que pede que isso não seja considerado evasão escolar. Então, sim, respeito a posição dos diversos colegas, mas essas questões e tantas outras que poderíamos continuar debatendo me levaram a fazer o meu exercício parlamentar como minoria que sou nessa casa e nesta comissão, mas que fui pelos membros da comissão plenamente respeitada, os membros da comissão me respeitaram o tempo inteiro dentro do meu direito legítimo de atuação parlamentar utilizando o regimento até o limite regimental que ele teria um limite. Então, a política de gênero do governo que a ministra que será homenageada por Minas Gerais é uma política em extinção e nós deveríamos ter o fortalecimento dessas políticas, porque quando a gente diminui instrumentos públicos como os que eu disse, de alguma forma nós nos omitimos em relação à violência contra as mulheres. Então, presidente, essa é a minha declaração de voto, eu quero mais uma vez agradecer o respeito com que os membros dessa comissão me trataram durante esse processo, que de fato, não por manobra, mas pelo meu direito de deputado estadual, membro titular dessa comissão, trouxe e todos respeitaram, até o momento que nós faríamos a votação pelo requerimento de mesa, que foi antecipado por um requerimento de terceira fase e que nós fizemos a votação hoje. Então, essa é a minha declaração de voto. Eu peço licença, presidente, porque nós temos agora um encontro que o presidente Agostinho está fazendo com várias entidades da educação, ontem foi da saúde, hoje é da educação, e ele me aguarda há quase, há mais de 30 minutos para que eu possa compor a mesa lá dos trabalhos com o presidente Agostinho. E quero também, presidente, justificar que eu só não estava aqui às 14 horas e 30 minutos porque eu estava em audiência pública da comissão de educação em Ribeirão das Neves. Foram quase quatro horas, não, perdão, foram quatro horas e 30 minutos de audiência pública para discutir a situação da educação no município. Por isso que no horário regimental eu não estava presente aqui para o início dos trabalhos parlamentares. Agradeço e essa é a minha manifestação. Obrigada. Deputada Beatriz, você tem todo o meu carinho, todo o meu respeito, sabe disso, eu sei que você é uma batalhadora nas questões das mulheres, dos negros, da homofobia e todo o nosso carinho e respeito sempre terá. Senhor presidente, aproveitando a presença ainda da deputada, aproveitando ainda a sua presença antes da sua saída da comissão, você não vai declarar voto. Não, não vou declarar voto, eu quero agradecer. Mas a ela especificamente, nem sempre nós fazemos as colocações corretas das palavras. Talvez a palavra manobra não tenha sido adequada. Nesse sentido, peço desculpas. Mas que havia um esforço para não aprovar esse requerimento, ele sempre aconteceu e não é de hoje. Talvez não seja manobra, talvez não, não é manobra, é um procedimento regimental que vossa excelência usou de forma republicana e democrática. Nisso eu respeito. E eu estou aqui da mesma forma, respeitando vossa excelência e exercendo da mesma forma o meu direito. Então eu quero aqui agradecer aos nobres deputados e dizer que eu encaminharei essa insatisfação da nobre deputada ao Ministério e dizer que o recurso que foi contingenciado do investimento que seria feito em Belo Horizonte da Casa de Anistia, ela pode ser aplicada naturalmente para as políticas das mulheres. Obrigado. Bom, em votação mais um requerimento. As deputadas e deputadas que este subscrevem requerem a vossa excelência sejam informados ao presidente desta casa os temas a ser enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Governo relativo ao segundo quadrimestre de 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado conforme relação a seguir. Finanças públicas transferências obrigatórias da União ao Estado Lei Candir finanças públicas execução orçamentária crise fiscal apresentação de informações à luz da Lei Candir sobre a tributação alternativa de commodities exportadas tanto de produtos não renováveis quanto de produtos renováveis em votação os deputados e deputadas que aprovam continuam a comissão requerimento aprovado Bom, vamos encerrar aqui a nossa reunião de comissão por falta de quórum desejamos uma boa tarde a todos você fica aí aqui a mesa mesa de comissão aqui os caras ficam escondidos atrás da gente vamos lá então sobre a mesa relatório da visita realizada ela não está Beatriz Cerqueira então agora passa-se a terceira fase do dia não já foi encerramento tem mais algum requerimento? acabaram? então vamos encerrar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos tchau tchau tchau